Bom dia, povo lindo, povo abençoado, espalhado aí por todo esse mundo afora. Onde você estiver, que Deus te abençoe grandemente, com muita saúde, com muita paz. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe grandemente. Bom, agora é bem cedinho e eu tô aqui pronta, tô indo lá buscar o seu Fernando, que já tá de alta. Graças a Deus, correu tudo bem com a cirurgia, passou a noite bem, tranquila e já tá de alta, né? Como a gente já imaginava, né? É uma cirurgia simples e hoje em dia, quanto menos tempo você ficar no hospital, melhor. Então, agora eu vou lá buscar ele, o David tá na escola. Eu vou lá buscar ele, lá tá descansando em casa, repousando e se recuperando. Mas eu só tenho a agradecer mesmo a vocês pelas muitas e muitas e muitas mensagens que eu recebi. Não tive tempo de responder, porque o dia foi muito corrido, foi bem cansativo, né? Fui lá várias vezes, então assim, foi um dia bem corrido. Mas muito, muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês, que vocês têm com ele, com a minha família. Então, gente, é só Deus mesmo pra agradecer tantas orações bonitas, tantas palavras bonitas que vocês nos transmitem. Vocês fazem parte da nossa família, mesmo a gente não nos conhecendo pessoalmente, mas vocês são pessoas especiais, que nos dão força no dia a dia, pra gente seguir em frente. Que Deus abençoe vocês grandemente e muito, muito obrigada mesmo. E bora lá buscar ele e depois a gente, na hora que ele voltar, a gente conversa mais. Que ele vai poder contar pra vocês, pessoalmente, como foi a experiência aí da primeira cirurgia. Então, bora lá, mas louvado seja Deus, que tudo deu certo. Muito, muito obrigada. Então, bora lá. Você tá esperando. Vambora? Vambora. Vambora pra casa? Vambora pra casa. Porque você passou a noite. Não foi nem muito bom, não. Ah, não? A bexiga ficou doendo, a bexiga ficou doendo, a bexiga ficou doendo, depois deu um soluço, porque tava muito frio aqui, comecei a soluçar, e pra encerrar o dia eu vou me pegar agora de manhã. Agora eu fiquei esperando, ó, pra liberar, pra vomitar. Tava tudo bem. Mas é que fica muito sem comer, né? Aí dá, no estômago dá a revés pra isso. Aí já já não vai pra casa. Tá bom? Tá. Olha quem já tá aqui em casa, ó. Olá, meu povo amado, amado povo. Tá aí, não passou muito bem a noite. É, queimação, né? Uma queimação que deu em mim. Eu tomei um banho agora, e tomei um remédio, né, pra queimação, um homem pra sol. E agora tu comecei a sopinha pra ver. É, ficou bastante, deu vômito, acho que é por causa do remédio que toma, né, que ela é tramal, né? Aí deu, vomitou algumas vezes. Mas tá sem dor? Tô sem dor. Na cirurgia eu não tô sentindo nada, gente. Tá bem, graças a Deus. Tô sentado aqui, ó. Antes, quando eu ficava sentado, eu já sentia, assim, um incômodo muito grande, né, se eu não tivesse com cinta, é muito ruim, tô muito contente. É só recuperar essa queimação, né, esse bem-estar, né, que eu acho que tudo a gente consegue, eu cheguei aqui em casa hoje, e na casa da gente é o melhor lugar pra se recuperar, né? Eu já fiz uma comidinha mais levinha ali, uma, uma batatinha com macarrão e um franguinho, porque ele tá com o estômago meio sensível. É. Mas... Não vou comer nem muito, não, para não. Já comei uma, repeti, isso que é o segundo. Graças a Deus, eu já... Agora é só recuperar, logo já tá... Deus quiser. Já tá... Novinho e de novo. Se Deus quiser. É isso aí, gente. Muito obrigado pra cada um de vocês que deixaram uma palavra, uma oração, uma fé, que eu acho que é isso que faz, né, as coisas acontecerem, né? Porque Deus, ele agiu de uma forma, olha, não tenho palavra pra falar, gente, tanto dos médicos, do médico, né, do anestesista, eram conhecidos, conhecem a minha família lá de Minas Gerais, o Marcos, né? Lá de Minas Gerais? É, lá de Minas Gerais. Você tá hoje. Ele conhece um sobrinho meu. Mas assim, coincidência que acontece, né? Lá de Licínia. É, ele conhece o meu sobrinho. E a gente, conversando, né, ele é uma pessoa muito bacana. Então, tem as enfermeiras também, que cuidou muito bem a noite, né? Trocou agora de manhã, mas mesmo padrão, sabe? Tudo, gente, foi muito bem atendido. Tem que vir em Tuvip, Santa Casa. É, isso mesmo. É um hospital, não é particular, mas parece particular. Parece assim. Santa Casa de Orofim, né? É, Santa Casa de Orofim. Eu acho que ali é mais ou menos igual a PUC, atende particular e atende SUS também. É, mas olha que atendimento. É, então, é atendimento muito bom. A cirurgia tá muito bem, vocês querem ver? Pode não. Pode mostrar. Não, vai tá... Tá limpinho, tá bem limpo, tá sequinho, viu? Já tirei o esparadrapo, né? O curativo. E os pontos tá tudo sequinho, tá? Maravilha. Deus quiser, vai sair rapidinho. Mas eu vou ficar de repouso, viu? E vai ficar tudo bem. Logo, logo, o Fernando tá na ativa de novo. Deus quiser. Tá aqui, gente, ó. Nosso paciente. Nosso paciente aqui, ó, tá aqui, bem cuidadinho. E agora nós vamos cuidar dele. Vou ser chato também agora, também. Pegar no pé também agora, né? Já começou a fazer arte lá, no hospital mesmo, né? Ok, eu tive. Foi, foi... Passou o estômago enjoado, saiu vomitar, saiu correndo lá dentro do hospital. As enfermeiras já pegou no pé dele logo lá. Mas você não pode, assim. Aquele homem saiu correr, é que eu passei mal e vomitar, assim, do nasci. Eu não queria. Não deu nem tempo de nada, gente. Eu tava... Quando eu via, já tinha saído correndo lá, nos corredores lá. E não pode, né? Que agora é questão de repouso, né? Peso. Fica abaixando. A cirurgia lá em si, assim, foi tranquila, sabe? Levaram lá pra aquela sala, né? Aquele corredorzinho que você vai passando, assim. Aí chega lá, tem umas luzes, assim, né? As duas enfermeiras perguntando o que tem. Onde vai operar? Tá lá, depois o vet se apresentou. O... Quanto tempo durou a cirurgia? Aí eu... Não, não. Eu acho que... Eu acho que uma meia hora, né? Não era uma hora, né? Demorou bastante, porque eu cheguei lá, eu fiquei lá esperando um tempão. A enfermeira, ah, tá na cirurgia aí. Deixa eu contar pro David, aconteceu o David lá. Pegou pra cá. Deixa eu contar pra cirurgia. Aí, que tá grande. Eu... Eu... Eles me deram um negócio na veia, assim, me aplicaram. Aí tentaram aqui, não conseguiu. Aí tentaram aqui, aí deu certo. Aqui, nessa veia aqui. Essa está mais alta. Aqui. Aí, demorou um pouquinho, assim, gente. Olha. Foi um solinho bom. Dormi. Quando acordei, assim, eu vi os caras lá mexendo, o médico lá mexendo, assim. Mas não dá pra ver nada, sabe? Deitado, assim. Aí eu já vi o anestesista estar ali. Eu perguntei pra ele. Aí comentaram, tá quase acabando. Aí. Tá acabando já. Eu falei assim, mãe. Coisa. Tava até bom o sono. Que continuava até dormindo. Tava gostoso do sono. Aí eu coloquei lá numa sala, mais de guardando lá um pouquinho. Depois eu fui pro quarto. Tá tudo bem. Mas a anestesia, assim, é tão... A cirurgia é tão, assim, interessante que... Eu me lembro quando eu fiz a minha última cirurgia da coluna. Eu entrei no centro cirúrgico, que era umas 8 horas da manhã. Aí o médico falou, vamos começar, que eu precisava de sangue, né? Aí eu falei, agora vamos começar. Começou. E deram aquela coisa, apaguei. Depois eu acordei, assim, do nada. Acordei, assim, olhando pro lado e falou, e aí? Já começou? Não, já acabou. E a hora que eu olhei no relógio, que tinha um relógio, assim, gente. Era 5 horas da tarde, eu tava sendo cirurgia. A cirurgia dela é 6 horas, 7 horas pra lá. Demorou bastante. É bastante. Bastante tempo. Mas, assim, eu acordei tão tranquila, assim, que foi... Graças a Deus, gente, olha, eu tô muito contente que, antes eu estivesse nessa posição aqui, sentado sem a cinta, eu não conseguia ficar muito tempo, não. E eu já tô aqui, tô me sentindo as melhoras, né? Só que tá me cuidando mais dessa queimação que tá me dando, né? Já tomei um metrazol hoje. Tomei cedo, mas não me segurou. E eu me segurei. Aí, agora, eu levanto e bebei um pouquinho. Ela fez essa sopa. E eu, agora, tomei um banho. Já deixei preparado pra dormir à noite. E tô comendo. Já tomei outro metrazol pra se segura. Pra essa queimação. E agora, descansar, né? Se sair e recuperar, tá tudo bem. Agora é de dez... Dez dias pra tirar os pontinhos. Mas foi um cortezinho, assim, mais ou menos, desse tamanhozinho. Tamanho de uns dez centímetros, mais ou menos. Mas, graças a Deus, tá bem. E agora é repouso. Vida nova pra frente. Repouso, tomar cuidado pra estar lá rapidinho. Olha, gente, não tem coisa pior que você quer trabalhar. Você quer fazer as coisas e não tem a saúde. Tá aí, gente. Mas, ó, aqui, eu falei pra vocês que eu ia lá buscar ele. Busquei. Aí, eu deixei ele dormir um pouco. Porque ele não tinha dormido à noite. Ele dormiu aí um pouquinho. Não quis comer na hora que eu fiz. Agora tá comendo. Mas, já tá. Obrigado. Já tá mais, mais miosinho. Miosinho de bão. Graças a Deus. Tá mais miosinho de bão. Na noite. Muito bom. Na noite, criei lá no hospital mesmo. Mas, não deixaram dentro, tá? O hospital não é um bom lugar pra criança, sabe? Eu não acho ruim assim de poder entrar. Porque é muito sujo, né? A gente senta. A gente tem medo de... Cadê isso? Pega a minha e fica... Ela quer aparecer. Se não aparece, cadê? Tá aqui, de boa. O pai falou que mortava. Tá aqui. O pai falou que mortava. Pronto. Apareceu a margarida. Você quer aparecer também? Papai, você ficou ansioso? Ficou ansioso? Ficou preocupado? Ficou um pouquinho. É? Tá isso aí, gente. Agora aí, vamos cuidar bem desse menino aqui. Tem mais um dedo aqui, né, dedo? Vamos cuidar bem dele. E ela se cuidar também, gente. Eu tô me cuidando. Graças a Deus, eu tô bem assim da coluna. Eu tô me sentindo bem melhor. Eu fico muito preocupada pra ela continuar assim. Então, tô bem melhor. Nem fala que tá bem, não. Porque... Não, tô falando graças a Deus. As orações, eu tô bem. A gente só não pode fazer arte, né? Às vezes eu consigo querer fazer algum exercício, tipo, juntar uma folha. Nem eu, nem ela vai fazer arte. Nós não podemos, porque nós temos muitos outros compromissos muito mais importantes. Ó aqui, ó. Esse aqui, ó. Cuidar. Aí a gente... Ficar junto. Fica meio... Vai ter um menino. Um rapaz. É aborrecido, mas dá pra cuidar dos bichos, das galinhas. Então, tem bastante milho lá, tá quase tudo. Molhar a porta, então, assim. Tem coisinha, assim, básica, né? Logo, logo, também, alguma coisinha, assim, que não pega peso, dá pra mim ir fazendo, né? É pra esses dez dias tirar os pontos aí, os primeiros quinze dias que são mais delicados. Aí tem que ficar repouso todo. Pesso mesmo, gente, eu fiz bastante coisa, você viu que eu aproveitei esses dias que eu aproveitei aí, esses dias aí, eu estrapurei mesmo. Cortei toda a lenha, aquelas madeiras, já por causa disso mesmo, pra pegar e deixar tudo em horde. Eu sei que, às vezes, eu sei que, às vezes, eu estava ali, eu estava ardendo ali, e eu peguei pra deixar tudo arrumadinho. Cortei lá embaixo a grama, lá embaixo, lá no meio, lá no lado, lá embaixo, a lenha, aquelas madeiras lá que escorpiam lá, aquele monte de madeira muito alto, não podia ficar muito tempo, porque lá era pra ter, ó, cabia o quartinho, né, das ferramentas, tá tudo organizado lá. Então, é assim, graças a Deus, ele está tudo em horde pra mim poder ficar, né, descansando agora. Agora é a hora de dar um tempinho na vida, porque é o tempo que Deus deu pra nós, né, então nós temos que respeitar essa regra de Deus, né. Isso aí. Então, gente, Deus abençoe vocês grandemente, muito obrigada aí pelos monte de mensagens que tem no Instagram, lá no canal. Então, gente, só Deus abençoe vocês grandemente, por esse carinho aí. Esse carinho de vocês, gente, é uma coisa que a gente vê, assim, que vocês, muitas pessoas conhecem a gente assim, né, eu fico até emocionado, conhece a gente, não pessoalmente, né, mas com cada palavra, gente do céu. Parece que é Deus falando, parece que é Deus falando. E Deus usa vocês pra nos trazer muita palavra bonita e de incentivo também, viu? Eu quero que Deus abençoe a vida de vocês também, com muita paz, com muita saúde. Com a graça de Deus, com a graça de Deus, que tudo aquilo que vocês desejarem, vocês tenham, porque Deus é maravilhoso. Ele é o nosso pai, o nosso pai amado, que a gente ama muito. Verdade. Tudo que eu tenho hoje, eu devo a Deus, Deus. Então, por isso que eu fico assim. Ele é maravilhoso. Sai, calma o coração. Deus abençoe. Tá bem. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau. Deus abençoe. E ó, continue aí, ó, prestigiando aí o... Como é que fala, Leite? Como é que fala? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber todas as novas notificações que mandamos aqui no canal. É sério, será muito importante pra gente. É isso aí, Leite. E muito obrigado pelos 5 mil. Olha. Já passou dos 5, hein? É, acho que já passou de 5 mil. Já passou dos 5 mil. Já tá indo a caminho de 10 mil. Olha que lindo. É isso aí, Leite. Graças a Deus. Deus é bom. Deixa eu ver aqui. Aqui dá pra ver. É aqui no começo. 5.114. 5.114 irmão em Cristo. Amém. Ô, que glória de Deus. Eu sei que tem muito mais irmãos aí que querem fazer parte dessa família. Então, fica de fora. Venha junto conosco, né? Fazer essa corrente de carinho, de paz. Eu sei que a gente, às vezes, a gente passa, a gente vê uma palavra, a gente passa direto. Mas, faça parte dessa família de Cristo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Com a graça de Deus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. E eu fico muito feliz com isso, que a gente pode chegar a tantas pessoas, tantas vidas, tantos irmãos, espalhados nesse mundo. Não vou falar de mundo, porque é tantos lugares que chegam nossos vídeos, tantos lugares que chegam. A gente vê cada comentário. Eu sou de Portugal, eu sou dos Estados Unidos, eu sou do Brasil. No Brasil tem bastante. Amém. Eita, Deus. Deus é maravilhoso, né? Onde que Ele coloca a mão, as coisas acontecem. Você nem imaginava uma coisa dessa, né? Eu nunca imaginei ter uma igreja desse tamanho. Nunca imaginei ter uma igreja desse tamanho. Com tantas pessoas aí assistindo um conteúdo simples, uma palavra simples. As coisas que nós fazemos aqui, gente, são tudo assim, coisas simples, sabe? A gente faz nosso dia a dia, passando para vocês, nós, para vocês, a nossa alegria de estar aqui, fazendo esse serviço, né? E a gratificação que tem, gente, de fazer um trabalho. Gente, vocês não sabem como que é bom para a cabeça da gente. Que a gente, quando você para de trabalhar e você fica sentado, que eu não vou ficar assim, eu vou ficar olhando a palavra, vou ficar, né? Olhando o conteúdo, olhando uma mensagem. Mas quando a pessoa não tem Deus, pessoa parada, vira uma bagunça na cabeça. Vira uma bagunça na sua cabeça. Então, quando você está ocupado na sua cabeça, fazendo um projeto, um sonho seu, se realizando, pode ser coisa simples, uma hortinha, pode ser um quadro que você vai pintar, pode ser um porta-vassoura, vamos falar, né? A gente não tem um porta-vassoura, né? A gente faz porta-chave de fenda, mas tem um porta-vassoura, você sabia? Tem, tem outras ideias, eu vou ficar vendo muitas ideias, algumas ideias eu pego daqui, eu compartilho com vocês. A gente não pode emitir muitas coisas, igual aquela vaselinha lá para o bichinho beber água da garrafa, eu peguei aqui de uma pessoa que fez e eu falei assim, vou fazer mesmo. Gente, não é bom, né? Ficou uma maravilha, né? Eita, agora da janela lá, das pets lá, foi ideia minha mesmo, não culpei ninguém não, porque lá foi a necessidade minha, porque eu falei assim, o que eu vou colocar aqui nesse vidro aqui? Aí eu pensei nas garrafinhas, vou fazer de garrafinhas. Isso aí, gente, Deus abençoe vocês, o papo está muito bom, fico muito grato de falar com vocês, e deixar para vocês um agradecimento do tamanho do nosso Deus, para vocês. Beijo! Que Deus abençoe vocês. Tchau, gente, não deixa esse menino descansar aqui, esse menino tem que descansar. Né? Vai ficar bom. Eu amo. Aqui dentro de casa está gelado, aqui em cima está gelado. Lá fora está frio, lá fora está gostoso, mas aqui dentro está frio. Tchau, gente, fica com Deus. Tchau, gente. Um abraço. Muito obrigado. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL